Isso aí, janeiro branco, mês de conscientização da saúde mental e emocional. Nós vamos conversar, como eu disse agora no comecinho, sobre o assunto com a psiquiatra Andressa Santos, quais os tipos de transtornos mais comuns e as dicas também para diminuir a ansiedade e melhorar também a qualidade de vida. Inclusive a gente também vai falar hoje sobre essa questão da volta às aulas, né? As crianças também, elas precisam de atenção a mais nesse período, principalmente as crianças que têm autismo, TDAH, e a gente vai falar também sobre isso aqui, viu? Bom, bom dia, doutora, que prazer tê-la aqui. Um assunto sempre muito importante, né? A gente tem sempre que falar sobre saúde mental, doutora. Qual a importância que você vê nessa campanha de janeiro branco? Bom dia, Idria, pelo convite. Bom dia a todos que estão em casa. Na realidade, o janeiro branco é o mês da conscientização ao cuidar da saúde mental. E não à toa é no início do ano, né? Essa conscientização maior, porque é pra realmente as pessoas começarem com o pé direito e darem o valor e a importância necessária à saúde mental. Na realidade, se a gente for ver, né, de forma geral, o nosso cérebro, nossa mente, é quem coordena todo o nosso corpo, né? Nosso sistema neuroendócrino, nossos neurotransmissores, e que vai coordenar várias funções do nosso corpo. Nossa memória, nossa atenção, nossos movimentos, nossa função hormonal geral. Então, a gente precisa ter esse cuidado, que é essencial, né? Existem formas práticas pra isso, mas de forma geral, a gente precisa cuidar da nossa mente. Doutora, e com o decorrer do tempo, você vem observando que as pessoas, elas estão se preocupando mais com esses assuntos? Sim, né? Graças a Deus. Porque antes era mais negligenciada a questão do cuidado à saúde mental, existia o preconceito, a resistência ao buscar o profissional psiquiatra, ao buscar o profissional psicólogo. Mas o que eu percebo, Hidria, é que vem reduzindo cada vez mais, e isso é benéfico pra todo mundo, né? Sem saúde mental, eu costumo dizer que a gente não levanta da cama. Não existe produtividade, não existe trabalho, não existe relacionamento, então a gente precisa priorizar o que de fato é prioridade. Quais os problemas, né, que a gente pode mencionar aqui, né, durante essa nossa conversa, doutora? Porque a gente ouve muito falar em ansiedade, em depressão, mas quais os outros problemas, os outros transtornos que envolvem a questão da saúde mental? Sim, só pra você ter uma noção, Hidria, 20% dos transtornos mentais a gente tem a capacidade de herdar, né, não tem influência do ambiente, das nossas ações todos os dias. Porém, 80% deles só são desencadeados de acordo com nossos hábitos, nosso estilo de vida. Claro que é a interação da genética com nossos hábitos. Então a gente pode falar, atualmente, com uma frequência maior, os transtornos do neurodesenvolvimento, que aumentaram no sentido do diagnóstico, mas eles sempre existiam, né, só que atualmente os profissionais estão se capacitando, eles têm um know-how maior pra de fato diagnosticar, que é o transtorno do espectro autista, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a própria deficiência intelectual e os transtornos que vêm associados, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, transtorno bipolar, né, tem outros transtornos que não são tão comuns, mas existem, que é a esquizofrenia, por exemplo, os transtornos psicóticos. E a gente não pode esquecer, de fato, do burnout, que é o esgotamento mental e físico por conta do excesso de trabalho. Verdade. Bom, doutora, e como a gente pode identificar alguns sintomas, né, e a família também, né, pode identificar alguns sintomas relacionados não só aos adultos, mas também às crianças? Como saber que aquela criança está desenvolvendo, quem sabe, uma ansiedade, uma depressão, um adulto, né, está desenvolvendo burnout, que, de fato, também é algo que a gente vem tocando muito nesse assunto, inclusive aqui na TV Cidade Veja, a gente grava sempre matérias, né, relacionadas a isso, porque mexe muito, né, doutora? Sim, sim, principalmente pela mudança no funcionamento normal da pessoa. Sim. Como assim, ela começa a alterar o sono, tanto pra mais quanto pra menos, ou começa a dormir demais ao longo do dia, ou ter insônia à noite. Também, a gente pode considerar como forma importante as alterações no apetite, tanto pra mais quanto pra menos, ou comer demais de forma excessiva, ou ter uma perda de apetite. Alteração no humor também é muito importante. Irritabilidade, né, aquela pessoa que fica mais impaciente, mais reativa, ou triste, desanimada, desesperançosa. Então, essa alteração no humor também é muito marcante nos transtornos mentais. O que mais que a gente pode citar? O próprio isolamento, porque a pessoa perde, de fato, a vontade de fazer o que gostava, seja sair com os amigos, ir ao shopping, almoçar, né, com a família. Ela vai se retraindo. E fora as alterações na memória, na atenção, que começa a prejudicar, de fato, o trabalho e a escola também. Bom, agora você falou nessa questão da atenção, da escola, enfim. E como diagnosticar uma criança, que uma criança está tendo, está com sintomas de TDAH, como aquela mãe, ou aquele pai, né, pode entender que isso está acontecendo, doutora. Perfeito. Como o TDAH, ele é, de fato, um transtorno neurobiológico, o que isso quer dizer? Que a criança já nasceu com ele. Já nasceu com algumas alterações no cérebro que geraram os sintomas ao longo da vida. Então, por isso, não tem cura, porque é um cérebro que funciona diferente, de fato. Mas o que é que é essencial em termos de sintoma? Sintoma de desatenção, né, falta de atenção, dificuldade de focar por muito tempo numa atividade. Então, aquela criança que ela senta para estudar e fica desfocando, se distraindo, não consegue terminar as atividades, por exemplo, procrastina muito para começar uma coisa que não é do interesse dela. E também a gente tem os sintomas de hiperatividade, que já é o outro polo, que já é aquela criança agitada, inquieta, que não consegue sentar na carteira por muito tempo, fala em excesso, não quer esperar, não aguenta ficar numa fila, por exemplo. E todos esses sintomas, né, causam vários prejuízos na vida dessa criança. Infelizmente, porque prejuízo na escola, prejuízo nos relacionamentos. E como essa criança, ela começa a perceber que ela é diferente, ela tem um comportamento diferente, ela começa a ter mais baixa autoestima, e sentimento de inferioridade, e ansiedade, depressão. E a gente vem observando também que os diagnósticos, eles estão cada vez maiores também nos adultos, né, doutora? Não só nas crianças. Bom, e volta às aulas agora, né, mês de janeiro, a gente está aí com a volta às aulas. E aí eu queria saber o seguinte, qual o conselho que você daria para esses pais, né, de crianças com TDAH, com autismo, para os pais e para os professores? Perfeito. Primeiramente, eu acho essencial o suporte no início do ano letivo. E não só quando realmente existem prejuízos maiores no final do ano, por exemplo. Então, antes de começar o ano, é interessante ter essa rede de apoio. Sim. Como assim? Muitas vezes, procurar os profissionais do Cuidado da Saúde Mental é interessante, seja psiquiatra infantil, seja neuropediatra, psicólogo infantil, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, de acordo com a demanda da criança. Mas é importante essa avaliação inicial dessa criança para se observar quais são as dificuldades e a gente poder traçar um plano de tratamento ao longo do ano dessa criança. Quanto à questão da escola, é muito importante que os pais, eles tenham uma abertura com a escola. Sim. No sentido de poder ir à escola, discutir sobre o que será feito para essa criança, né, para ajudar essa criança de fato. E ter sempre essa ponte, né, esse apoio com a criança e os profissionais que acompanham essa criança. Porque falar principalmente dos transtornos do neurodesenvolvimento, que é o TEA, o autismo, o TDAH, é falar de suporte contínuo e de apoio. Então, essas crianças realmente precisam muito desse suporte. Doutora, hoje em dia a gente também ouve muito, né, falar do TOD. Você falou, né, a gente falou do autismo, a gente falou do TDAH, mas também tem o TOD. O que seria esse transtorno? O TOD é uma sigla, que é o transtorno opositor desafiador. É muito comum ele vir associado a outros transtornos, como, por exemplo, o próprio TDAH, né, e também os quadros de TEA podem acontecer. Mas é importante a gente até observar se realmente é um TOD ou é outro transtorno que parece um TOD. Porque, por exemplo, a criança com autismo, ela pode ter um comportamento um pouco mais rígido, ela pode ter dificuldade de entender as regras, de entender os contextos sociais, e aí ela não vai saber como reagir em cada situação. Então, por isso que é importante a gente fazer um diagnóstico bem feito e excluir ou confirmar um TOD. No caso do TOD, o comportamento é aquela criança de forma persistente, opositora, desafiadora, principalmente com figuras de autoridade, né, que seriam os pais, os professores, né, profissionais da escola, dos cursos que a criança faça parte. Qualquer figura de autoridade, a criança tem essa dificuldade de autorregulação. Como é possível identificar, né, o que de fato é birra, como a gente costuma falar, né, no popular, quando aquela criança tá se jogando no chão, né, ou pede algo pro pai, o pai não dá, e aí a criança realmente apresenta, né, esse comportamento mais agressivo. E como identificar a ketose? Sim. É importante frisar que na suspeita, né, é importante levar ao profissional da saúde mental, porque só ele vai conseguir fazer um diagnóstico detalhado e poder perceber se é um TOD de fato ou é só o manejo adequado dos pais, que às vezes não sabem como manejar, e podem, por exemplo, reforçar, estimular, mesmo de forma inconsciente, o comportamento da criança. Mas é aquela criança que, de fato, ela tem uma dificuldade muito grande de seguir regras, de conseguir ter um limite naquela situação, ela já é muito explosiva, ela já contrapõe os pais de forma até proposital a todo momento, porque ela não aceita ser contrariada por conta dessa dificuldade de autorregulação. Porém, pra ser de fato TOD, é essencial que seja com todas as figuras de autoridade que aquela criança conviva. Não existe um TOD só em casa ou só na escola, tem que ser com qualquer figura de autoridade, porque na realidade é uma dificuldade na autorregulação dessa criança. Doutora, e quando a terapia, esse trabalho que você falou agora, deve ser conciliado com as medicações? Os pais, eles são muito resistentes em relação a dar medicações para os filhos? Sim. Na realidade, a gente sempre fala de um trabalho em equipe, porque cada profissional vai ter sua função e sua necessidade de acordo com o tratamento da criança. Por isso que eu sempre falo, é importante, de forma inicial, já fazer, por exemplo, uma avaliação com o médico. Por quê? Porque o médico, ele vai conseguir avaliar a necessidade, primeiro, diagnosticar um possível transtorno ou não, pensar na introdução ou não da medicação, de acordo com a demanda daquela criança, da intensidade dos sintomas, do que ele perceber do contexto geral daquela criança. E uma vez ele detectando o transtorno, diagnosticando, vai ser traçado um plano de tratamento para aquela criança e serem feitos, por exemplo, os encaminhamentos para os outros profissionais, que é, como eu falei, a psicóloga, a terapeuta ocupacional, a psicopedagoga, a fonoaudióloga, o educador físico, de acordo com as demandas daquela criança. Então, por isso que os pais, eles precisam desse apoio constante, porque é como se fosse um trabalho em equipe. Cada um tem seu papel e vai ajudar a criança de uma forma diferente. Muito bom. Doutora, agora para finalizar aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, muito importante por sinal, eu queria que você desse algumas dicas, né, para diminuir mais a ansiedade. Sim. Eu costumo dizer, Hidria, que o grande desafio das pessoas no mundo atual é principalmente o manejo do estresse. Porque estresse todos nós teremos independente da idade. Verdade. Porque vivemos num mundo cheio de informação, com interações sociais que podem ser estressantes por vezes, com muitas obrigações e a fazê-las. Então, é essencial a gente saber manejar esse excesso de atividades. Como limitar a quantidade de uso de telas, por exemplo, porque a gente sabe que aumenta muito, primeiro que gera um pico de dopamina muito grande. Então, a gente não vê o tempo passar, só que ao mesmo tempo aumenta a ansiedade, nossa autocobrança, nossa comparação. Fora que a gente perde muito nossa produtividade, porque nosso tempo é um sol. Se a gente está na rede social o dia inteiro, a gente está deixando de fazer outra coisa. Então, limitar a rede social é muito importante, primeiro ponto. Sono de qualidade. Porque nossas funções neuroendócrinas, nossa parte hormonal, nossa formação de neurotransmissores, necessitam, obrigatoriamente, de um sono de qualidade. Pelo menos 7 a 9 horas de sono por noite, nem menos nem mais. E que seja um sono reparador, que a pessoa acorde descansada, que a pessoa realmente acorde disposta e com humor ok, sem estar irritada, sem estar impaciente. Outro ponto, alimentação. Porque a gente sabe que nossas células e nossos órgãos de uma forma geral, inclusive nosso cérebro, eles precisam dos micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais, os macronutrientes, que são as proteínas, os carboidratos, as gorduras, para manter-se bem e ativo e desempenhar suas funções de forma adequada. Então, sempre priorizar vegetais, frutas, alimentos mais naturais, cereais e também carne de uma forma geral, que são as proteínas. Mas a gente prioriza principalmente as proteínas brancas, que é o peixe, que é o salmão, que é rico em ômega 3, que é o frango, no caso as pessoas que não são vegetarianas. Então é interessante ter essa alimentação mais diversificada. Outro ponto, que inclusive é um dos pontos essenciais para que as pessoas consigam viver mais, os estudos já mostram isso, e com qualidade, com felicidade, que é ter vínculos sociais significativos. Como assim, ela se sentir pertencente a uma tribo, a um grupo de amigos, em que compartilhem valores parecidos, tenham gostos parecidos e se acolham mutuamente. Porque é como se a gente, o ser humano, ele tenha essa necessidade de pertencer a uma tribo, a uma sociedade. Então que a gente pertence com qualidade e não com comparação, nem com tentando se encaixar em um lugar que não é nosso. Doutora, e a atividade física também, né? Ela é extremamente importante, né? É essencial, porque nosso corpo não nasceu para viver parado. A gente precisa do movimento para as nossas funções físicas e mentais estarem adequadas também. Inclusive as crianças, né? Precisam muito fazer atividade física, porque tem muita energia, né? Então isso aí vai diminuindo também muito a ansiedade dessas crianças. Doutora, você compartilha dicas também nas redes sociais com seus seguidores? Sim, diariamente. Eu tenho o meu tempinho ali para fazer posts, né? No meu Instagram, atualmente, que é o Andressa Santos Psiquiatra. Tudo junto. Quais são as dúvidas que as pessoas mais tiram, assim, com você nas redes sociais? Meu foco maior nas redes sociais, atualmente, são os transtornos do neurodesenvolvimento, que é o TDAH, né? O autismo, o transtorno do espectro autista. Mas gosto de falar muito da ansiedade, da depressão e também da medicina do estilo de vida, né? Que são o conjunto de práticas na rotina que existem evidências científicas de melhora à saúde física e mental. Porque muitas vezes a gente só foca no tratamento, mas para a gente ter benefícios duradouros, a gente precisa da prevenção, a gente precisa dos hábitos, do que vai ser feito ali todos os dias na nossa vida. Sim. Doutora, a gente quer agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso programa, viu? Muito obrigada por esse bate-papo esclarecedor. Eu tenho certeza que muita gente tirou várias dúvidas, né? A gente tem, nós como pais, né? Nós temos muitas dúvidas. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada, Idria. Obrigada a todos que estão em casa. Que todo mundo tenha um 2024 abençoado. É isso aí.